Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 6 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 13, titulado Análise Mental. Vamos envolver o nosso irmão Augusto que irá fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Carlinha, porque hoje a Mita não está presente, irá fazer uma rápida recapitulação. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, é com um coração cheio de alegria que te agradecemos por mais esse estudo, por essa oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui reunidos em teu nome, nessa busca de entender os teus ensinamentos e, acima de tudo, vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre Amigo Jesus, por estarmos aqui, pois sabemos que estamos com a tua ajuda, com a tua orientação, com o teu amor e que possamos, Mestre Amigo Jesus, aproveitar esse estudo, internalizando os ensinamentos que necessitamos, que a tua paz, que a tua paz, que teu amor nos envolva e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Carlinha, onde estamos? O estudo, a nossa leitura anterior foi novos apontamentos, então eles já tinham voltado da excursão que eles fizeram para visitar o Julinho, já tinham colocado a Antonina para dormir e aí eles viram o senhor Leonardo Pires, deitado, sentado ali, como que dormindo e o Lário fica curioso, perguntando, será que é sono também? Mesmo desencarrado, será sono? E o Clarence explica que sim, que é sono sim, porque ele é um espírito tão materializado, tão denso e aí ele faz aquela explicação sobre o psicossoma. Aliás, o nome do capítulo é Estudando Sempre, que aí é bom para a gente, né? Estudando Sempre. E aí ele fala do psicossoma, que o psicossoma reflete a nossa vida mental. Então, quando a gente deixa o corpo, o nosso psicossoma é tal qual a gente idealiza, a gente vive, né? A gente idealiza, a gente vive isso. Então, ele tinha muito ódio, muito tédio, ódio, desencanto, aflição e isso condensou essas forças nele. Então, ele realmente é um espírito muito denso, muito materializado e ele sente todas essas necessidades. E aí o Hilario pergunta, curioso, né? Se o trabalho poderia ajudar. Ele disse sempre, o trabalho renova qualquer posição mental, né? O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Só que o seu Leonardo ainda não está apto para isso. E eles ficam interessados e, claro, o dia vai amanhecendo, isso eu achei muito interessante. Porque o dia vai amanhecendo, ele disse, olha, para a gente se aprofundar no caso, a gente vai precisar de outros, vamos dizer assim, outros personagens, mas não vamos interrompê-los nas suas atividades diárias. Então, nós voltemos à noite. Então, quer dizer, os espíritos superiores deixam o nosso trabalho por nossa conta, né? Então, aí nós ficamos aí para fazer essa análise mental. Então, vamos para a análise mental. Temos aqui a ajuda do nosso querido amigo Augusto. E vamos ter também o Hilario perguntando, né? Que aí vai ser o nosso querido Tarsísio. Vamos lá, então? Análise mental. O relógio terrestre assinalava meia-noite e três quartos, quando tornamos ao singelo domicílio de Antonina. Então, durma, meus irmãos. A espiritualidade trabalha à noite. Aí você vai passar a madrugada inteirinha sem fazer o quê, olhando para a internet, né? À noite é que a espiritualidade realiza o trabalho. Então, de dia é para trabalhar e à noite é para dormir. A casinha dormia calma. Acocorado a um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala, pensando, pensando. Tu imagina isso? O seu Leonardo é um senhor já de idade, que desencarnou. É avô da dona Antonina. E ele está lá dentro da casa. E, às vezes, quando eu estava estudando isso, eu digo, meu Deus do céu. Tu imagina quando tu compra uma casa que já vem com os seus moradores espirituais daquela casa? Porque a gente não sabe, né? Agora, quando a gente levanta desde o início, ele não tem nada. A gente fica só com os nossos, né? E, às vezes, nem fica. Às vezes, tem área que vem com o cemitério. É verdade, é complexo, né? E ela nem tem ideia. E tem lá o seu Leonardo. Gente de cócoras, não é isso? É, é um canto. Num cantinho ali de cócoras, pensando, pensando, né? A cocorado. Meu Deus do céu. Pensando. Abençamos-nos ante a visão dele. Porque ele conseguia enxergar os... E olha que André não é nosso espírito superior, não, viu? Eles adensaram o corpo perespiritual para que o seu Leonardo pudesse enxergar os dois, né? Enxergá-los. Vamos lá. A visão dele. E, reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar. Ajudai-me, por amor de Deus. Estou preso, estou preso. Clarencio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu a prece. Ou seja, o espírito sentou na poltrona mesmo, tá, gente? Da casa. Essa era, né? Levantou ali do acocado. Levantou do acocado. Que estava quietinho no canto acocado, pensando, pensando, né? Deve ser uma cena, assim, constrangedora, né? Você vê um irmão assim, né? O velhinho, contudo, alegou o total esquecimento das orações. Porque Clarencio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu a prece. Vamos orar, seu Leonardo? O velhinho, contudo, alegou o total esquecimento das orações que formularam no mundo. Crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz, com intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou como ovente súplica a divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz. É esse tipo de espírito que a gente atende nas reuniões mediúnicas, muitas vezes. Precisando de um norte, de uma orientação, de uma prece, né? Emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara resignado. Olha aí o poder da oração. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. Então, depois da oração, ele ficou mais abatido ainda. Oração, força magnética. E aí, ele ficou mais abatido. Olha a explicação. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Ele entrou num transe, né? O sono mesmo. A espiritualidade... E isso vocês vão ver muito na reunião mediúnica, né? O dialogador tá fazendo a prece ali. De repente, o espírito diz, eu não estou mais aguentando. Eu estou com sono, muito sono. E apaga. Né? E apaga. O paciente revelou-se, então, mais intensamente abatido. E ele disse que a cabeça pendeu-lhe ali sobre o peito. Fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou. A corrente de força, devidamente dinamizada no passe magnético, arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto a causa que o retém junto da neta. Aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro, em benefício dele mesmo. Olha só. Então, a preocupação dele é o quê? Ele simplesmente dormiu, né? Aí dizia assim, a corrente de força, devidamente dinamizada, ou seja, dando uma nova direção, no passe magnético, arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Ou seja, do esquecimento. Eu vou pegar aqui dois conceitos para a gente raciocinar. Vamos pegar a nível acadêmico, né? O que é... A nível acadêmico não, a nível de etimologia da palavra. O que seria mente? Porque ele vai usar muita palavra aqui, mente e memória, tá? Mente, parte, incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Pode-se também dizer que a mente é espírito, que a mente é o pensamento e que a mente é um entendimento, tá bom? Então, pega a mente aí. Vamos pegar aqui, mente, espírito, né? Mente, inteligência. Porque quando a gente pega a máquina cerebral, ela é porta para a comunicação aqui na Terra. Então, uma máquina cerebral danificada ou parte dela danificada já vai atrapalhar tudo. Atrapalha o teu entendimento, atrapalha a tua comunicação, atrapalha a tua visão, atrapalha a tua audição, atrapalha o teu sistema endócrino. Tudo, tudo tá na máquina cerebral. Tudo. Tudo. Mas ela é uma máquina. E o espírito se comunica através dela. Se ela tiver com qualquer, qualquer patologia, isso já vai interferir na ação desse espírito sobre essa matéria. Então, mente não é uma memória. Mente, gostei aqui, é um espírito, é um pensamento, é um entendimento, é uma inteligência, tá? Então, se a gente pega o espírito de um homem que está ainda naquele período das cavernas, ele tem uma mente e a mente dele vai ser a mente de um homem das cavernas. Difere do espírito que está encarnado no século XXI e que tem uma mente, mas uma mente já totalmente diferente daquele homem de Neandertal. E isso não é o pensamento. Entende? Então, olha lá, isso seria a mente. Se nós pegarmos o conceito de memória acadêmica, é a capacidade de armazenar, recuperar informações, sendo uma das funções cognitivas, que é de aprendizado. Vou repetir, memória, é a capacidade de armazenar e recuperar informações, sendo uma das funções cognitivas mais complexas do corpo humano. Olha aí, memória, corpo humano. Porque a gente tem parte do cérebro que ela trabalha na memória, ela memoriza. Se você atuar nessa parte do cérebro, você perde o contato, você perde a memória, armazena nele. É impressionante. Tem um caso, eu não me lembro agora, eu achei muito interessante esse filme. É um filme real, a história de um homem que dava convulsão constantemente. Constantemente ele tinha convulsão, constantemente. E aí o médico neurologista propôs um teste, porque ele sabia qual era a parte do cérebro que estava provocando e ele iria tirar parte dessa massa para evitar que ele viesse continuar a dar. Então, ele assinou a responsabilidade, os termos de responsabilidade, sabia do perigo e assim foi feito, foi feito. Realmente, ele acordou, reconheceu o médico, reconheceu a enfermeira que tinha tido contato com ele antes, mas ele perdeu a memória presente. Então, o que aconteceu antes da cirurgia, ele lembrava de tudo, ele conhecia tudo. Mas tudo que acontecia no presente, por exemplo, se uma nova enfermeira entrasse e saísse, se ela entrasse de novo, para ele seria a primeira vez que ele estava vendo aquela enfermeira. A memória recente perdeu. A memória recente perdeu por conta desse pedaço da massa encefálica que foi tirada. Entende? Então, por isso é que ele coloca. Ela armazena, ela recupera informações, sendo uma das funções cognitivas, ou seja, de aprendizado, mais complexa do corpo humano. Ela é formada por conexões entre os neurônios, chamados de sinapses, que ocorrem no cérebro. É sinapse aí na condição de comunicação dos neurônios. Então, isso seria a memória, pegando a forma acadêmica. Agora, vamos entender isso, essa memória, essa mente a nível espiritual. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto a causa que eu retém junto da neta. Então, agora ele diz assim, ele vai regredir a memória no tempo. Que memória é essa se ele não tem cérebro? Aí, ele tem um corpo perespiritual. Mas, ele não usa, ele não diz que essa memória estaria no corpo perespiritual. Acompanha aqui comigo, ele diz que está onde? Olha só. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto a causa que eu retém junto da neta. Aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro em benefício dele mesmo. Vamos entender por que ele está lá. Qual o vínculo dele com a neta? Essa memória aqui não é a memória só do corpo físico. Não, não é. Não é. E aqui ele não vai acessar a encarnação do senhor Leonardo. Essa memória aqui, ele vai acessar a encarnação pretérita dele, a passada. Do espírito. Do espírito. Do espírito. A memória espiritual. Indagou o hilário, perplexo. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? De improviso a qualquer momento, a qualquer hora? Não houve um preparo para isso? Respondeu o instrutor Clarencio. Sem dúvida. A memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, superpondo-se umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente, nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Então, aqui ele já deu a resposta. Ele fala aí em mente, olha só, porque há um grupo que diz assim que o corpo perespiritual, ele grava, ele grava, por exemplo, o mal que eu fiz ao corpo, eu acabo projetando isso no corpo perespiritual. Eu vou deformando o corpo perespiritual, não só com os meus vícios químicos, vícios de comportamento, mas também com os meus vícios morais. Tudo isso vai atingindo, vai destruindo o corpo perespiritual. Mas eu não posso dizer que a memória está nele, ele fala aqui de uma mente. Vamos aqui para a gente entender. Nós estamos aqui montando o nosso quebra-cabeça, porque é complexo também isso para a gente, né, a gente entender. A gente fala em corpo mental, que não é o perespírito. Aí, de repente, agora ele vai falar desses arquivos mentais, que não é arquivo de memória, não é uma lembrança, nada. Entende? São palavras que... Ele diz sem dúvida. A memória pode ser comparada a uma placa sensível, que... Placa, lembrando aí da parte eletrônica, né? Ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo Espírito. Quer falar? Essa placa, assim, da fotografia, né? A placa da foto... Pronto. Desenravada. Pronto, olha aí. Aquela placa antiga, né? É... Meti a chapa, né? Meti a chapa. É verdade, Carlinha. A placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo Espírito, no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. E a Carlinha trouxe, tinha aquela placa de fotografia, nem lembrei disso, né? E fica ali gravada aquela imagem. Cada existência de nossa alma, cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma física, masculino, feminino, cores, tudo. A derme, né? É uma adição de experiência. Adição, subtaio ou soma? Soma. Lembra? Aquilo vai somando. Conservada em prodigioso... Prodigioso. Imagina. Arquivo de imagens que superpondo-se... Ou seja, vai anulando a outra? Não. Por isso que ele usou o termo adição. Umas e as outras, jamais se confundem, cada chapa, cada placa ali, com a sua foto específica. E aí, cada existência, uma memória que jamais se confunde com a outra. Jamais se confunde com a outra. Em obra de assistência, qual a que desejamos movimentar? É preciso recorrer aos arquivos o quê? Mentais. Mentais. Aos arquivos da mente. De modo a produzir certo tipo de vibração nessa mente. Porque quando eu penso, quando eu estou pensando, o meu pensamento faz o quê? Vibrar. Vibrar. De modo a produzir certos tipos de vibração. Não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor. Então, imagina. Quando tu pensa, tu vibra. Quando tu vibra, tu emite uma comunicação. Que outra pessoa que está sintonizada. Vai. A pessoa que você pensou, eu pensei, eu já evoquei. Então, quando eu penso, eu vibro. E essa vibração, ela está emitindo uma comunicação. Com o endereço certo. A gente viu isso em obreiros, não é? Sim. Quando aquele senhor estava sendo enterrado, estava sendo velado, que os companheiros lembraram de um outro. E ele estava conversando e ele, na hora, apareceu lá. Na hora. Na hora. Na hora. E é isso. Pensou. É porque a gente acha, a gente tem a tola ideia, que o meu pensamento, ele é particular apenas a mim. Não, 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 não. Ele é coletivo. Porque, lembra, pensou, vibrou. Vibrou. Você está emitindo uma vibração. Ondas. E essas vibrações, ela tem endereço. Como também para... Então, ele diz, a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, que nos propomos socorrer. Como também para descerrar aqueles, os escaninhos da mente, o mais guardado, o mais escondidinho da mente, nas fibras recônditas em que ela detém... Ela quem? Detém as suas aflições e feridas, que são o quê? Invisíveis. Então, o caso do Leonardo, é só essa última existência? Não é. Qual a ligação que ele tem com essa neta? E aí, pergunta Hilário... Quer dizer, então, o quê? A frase de Hilário, porém, se lhe apagou nos lábios, porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que, atualmente, extrai um apêndice condenado. Tem crenca, gente, que é necessário... Olha o que ele diz, o futuro. E esse futuro não está muito longe, não. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Ela necessita sofrer intervenções. Então, está aí a psicologia, tomando cada vez um campo maior, porque é necessário. Não adianta você... Você sofre de depressão. Ou você tem síndrome do pânico. A medicação, ela controla, mas ela não resolve. Por isso, a terapia. Por isso, ir atrás da causa. Se você não muda de comportamento, você não tem como sair da patologia. Porque a mente está condicionada a isso. Então, é por isso que é uma diferença. O que nós fazemos na instituição espírita, quando a gente faz um atendimento fraterno? É um aconselhamento. Não é um atendimento psicológico. Que ele requer mais tempo. É muito mais invasivo. Porque você vai movimentar, você vai mexer nessa memória, nessa mente. E isso, hoje, eles fazem só a nível consciente. Quando a gente fala de inconsciente dentro da psicologia, a gente não está falando de existência passada. A gente está falando daquilo que a gente viveu nessa existência e que a gente não lembra mais. Quantas coisas aconteceram que está no nosso inconsciente e a gente não lembra mais? Aí a pessoa vem em contato e diz, gente, eu não lembro disso. Isso é o inconsciente, né? Criado por Freud, que é quem lhe vai falar aqui. Vamos só terminar esse parágrafo aqui. Vamos esticar ele para a próxima semana a gente entrar na segunda parte desse texto. Então, ele diz, Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnicas operatórias, com vista às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental. Olha, labirinto. É uma coisa fácil, um labirinto? Você sabe a saída, a entrada? Você vai ter que ir mexendo, ir mexendo, ir mexendo. Com a mesma facilidade com que atualmente extrai uma pêndice condenada. E Lara regalou os olhos, espantado, feliz, e exclamou em voz quase gritante. Ah, Freud, como vista a verdade. Como detinhas a razão. Por que ele citou Freud? Então, vamos só lembrar o Sigmund Freud, nasceu em 1856, e 1857 era o livro dos Espíritos, estava com um aninho. Nasceu em 1856 e desencarnou em 1939. Ele foi neurologista e psiquiatra austríaco, criador da psicanálise. A ideia de Freud, porque na época de Freud, como se tratava a histeria, o tratamento da histeria, a forma era a hipnose. E tem até o caso da Ana O, e eu vou trazer a próxima semana para ilustrar. Então, eles se usavam muito a hipnose. E ele começou a fazer a psicanálise, que seria fazer perguntas, fazer perguntas, fazer perguntas, até ele teve uma paciente que disse assim, por que você faz tanta pergunta? Deixa eu falar livremente, não precisa perguntar. E aí surgiu a psicanálise, que é a livre abordagem. Então, a pessoa dentro da psicanálise, o psicanalista fica em silêncio, olhando, e a pessoa vai falando tudo o que vem na sua cabeça. É uma técnica complexa, não é fácil, você tem que ter muito tato para fazer isso. E assim ele começou a psicanálise. Então, começou a pesquisa nesse labirinto. E ele conseguiu, muitas vezes, levar essas pessoas a lembranças até a vida intrauterina. Mas ele também não passou disso. Então, a próxima semana, eu vou trazer o caso da Ana O, para a gente conhecer um pouquinho, para ilustrar, que quando eu li o caso da Ana O, eu disse, tadinha, ela é médium. Ana O. É, foi um pseudônimo criado para não expor o nome dela. É, a paciente. Aí colocaram Ana O. Mas se a gente for ler o caso da senhora Ana O, dessa paciente, a gente percebe que era mediúnico mesmo. Ela falava, inclusive, em outros idiomas. E quando ela voltava, ela voltava e ficava cansada. Mas ela, lúcida, lúcida, lúcida. Então, ela entrava nessa histeria, como eles rotulavam, e depois ela estava bem, bem, bem. Isso é típico, realmente, de um transe mediúnico que ela fazia. E aí a gente vai, na próxima semana, falar um pouquinho, porque aí ele vem falar um pouco de Freud, e aonde foi a queda de Freud, e vinculando realmente essa busca pelo labirinto mental, mas com amorosidade e direcionamento moral. Foi bom, gente? Muito aprendizado, né? Então, vamos estudar esse labirinto aí na próxima semana para a gente entender. Então, gente, a dizer, tia, é tão difícil, como é que a gente faz isso na nossa vida, no nosso cotidiano? Gente, aprende a te observar. Aprende a conversar contigo mesmo. Aprende a... a prestar mais atenção no que vem, nos teus pensamentos, nas tuas ideias, porque é para você se autoconhecer. Então, se de repente você ainda se vê dizendo assim, nossa, tomara que essa pessoa... E de repente desejar o mal, mentalmente, tome consciência disso, diga, meu Deus, eu estou me desejando o mal para essa pessoa, olha como eu ainda estou. Aí você pergunta, mas por que você quer o mal dessa pessoa? O que está por detrás disso? O que te incomoda? Não é verdade? Então, essa autoindagação vai fazendo com que a gente comece a se observar e a se conhecer. Porque todas as respostas, elas não estão fora, elas estão dentro. O que o psicanalista faz? Ele faz com que você se escute. Você mesmo se perceber e se conhecer nesse processo. Foi bom, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, imagina, quando tu pensa, tu vibra. Quando tu vibra, tu emite uma comunicação. Que outra pessoa que está sintonizada... Vai, capítulo... A pessoa que você pensou, eu pensei, eu já evoquei. Então, quando eu penso, eu vibro. E essa vibração, ela está emitindo uma comunicação. O endereço certo. E é isso. Pensou... É porque a gente acha, a gente tem a tola ideia que o meu pensamento, ele é particular apenas a mim. Não, 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 não. Ele é coletivo. Porque, lembra, pensou, vibrou. Você está emitindo uma vibração. Ondas. E essas vibrações, ela tem endereço. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Para pra gente, minha irmã. Amado Jesus, graças te damos. Porque podemos escutar essas lições de hoje. Lições que nos mostram que o purgatório é aqui e a nossa oportunidade, e a nossa oportunidade com tantas bênçãos é agora. De trabalhar, de melhorarmos, de ajeitarmos nossos caminhos, de caminhar com a Ti. e de saber que tantas bênçãos estão dentro também na nossa mente, na nossa capacidade de criar aquilo que queremos. Criar o ambiente mental, a nossa vibração, vibrar contigo, com os amigos espirituais, para que possam nos intuir, nos acompanhar, até nos protegendo e nos livrando de caminhos tortuosos que tanto gostamos de tomar certas vezes. Ajuda-nos com essas lições a lembrar do poder do nosso pensamento, a verificar quão longe a nossa oração pode ir na ajuda espiritual que possamos receber e saber que Tua presença é sempre conosco, cheia de misericórdia, cheia de amor e carinho. Ajuda-nos a não esquecermos de Ti e sabermos que estás sempre conosco. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No Youtube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.